Gente, hoje é o dia da gravação, tá? Calma, pode fazer barulho com esse balde aí, calma, vai tomar banho. É tipo assim, gente, acumula muito trabalho pra mim, muito serviço, e eu quero terminar suas flores vermelhas hoje, mas eu tenho que divulgar meu trabalho, porque o que banco meu canal, são justamente esse meu trabalho, as minhas vendas são praticamente todas feitas aqui no canal. E eu recebi aqui da minha amiga, Ju, de Minas, né, Ju? E eu falo pra vocês, se vocês quiserem comprar carimbo dela pra revender, é só não ficar escolhendo muito, porque ela tem muito bom gosto, é assim que eu faço com ela, eu não fico escolhendo, ela manda aquilo que ela produz pra mim. Então, você que quer revender carimbo, minha amiga, aí na sua cidade, até por conta dessa história de frete, fica muito mais fácil você vender aí pras meninas que moram perto de você. Eu mesmo, que se tiver que indicar, eu indico, tá bom? Então, vamos lá, já fiz o trabalho da Ju, quer comprar carimbo da Ju? Não, escolhe. Ju, faz aí os carimbos pra mim, quanto que você quer? Ela vai fazer pra você, e todos são vendáveis. Então, agora eu vou abrir aqui a caixa, pra ver o que que ela mandou pra mim. Pra eu estar trabalhando com vocês, e eu espero que mais seus carimbos toda essa semana. Ó, eu sei que é começo de mês, eu sei que a lotérica tá cheia, e é por isso que eu tô falando com as meninas assim, gente, vocês podem pagar, fazer o depósito no caixa eletrônico, em vez de ir na lotérica, faz o depósito no caixa eletrônico, e eu espero compensar no outro dia, tá bom? Então, que às vezes a pessoa chega pra fazer o depósito na lotérica, exceder o número de depósito no dia. Vá lá, faz o depósito no caixa eletrônico, sai o comprovante, e se você for à noitinha, então, tu vai pegar a caixa econômica vazia, aí eu espero compensar, eu confirmo no outro dia, eu tiro o extrato, que na verdade eu preciso do dinheiro que vocês pagam, pra tá às vezes pagando passagem, pagando frete, entendeu? Então, em vez de tá se preocupando com a lotérica lotada, vai pagar lá no caixa eletrônico, ou pagar no Itaú, que eu também tô dando preferência pra pagar no Itaú. Vocês também têm a opção de fazer transferências, tá? É só pedir o meu CPF quando não for o mesmo banco, faz transferência de casa mesmo do celular de vocês, pede meu celular pelo zap que eu dou. Hum, Ju, sempre caprichosa, olha aqui, eu esqueci de fazer, sabe o quê? Da outra vez eu coloquei uma coisa mais elevada, mais alta, dessa vez eu não coloquei. Mas tá bom, já abri a embalagem, vou tirar. Nossa, tá pesado, Ju? Hum, eu sei o que que é isso aqui. Olha aqui, ó, os treinamentos da Ju. Gente, os carimbos da Ju são perfeitos. Ju, já tô imaginando a coruja pronta, cara, que eu pedi pra ela fazer corujinha pra mim, ó. Vai vender muito, gente. Então, quando vocês forem comprar da Ju, fala, Ju, manda coruja pra mim também. Ela fez o gatinho que até hoje eu não usei, vou usar, tá, Ju? Quando eu começar a pintar eu vou ser que nem uma máquina. Quando vocês olharem a maratona mil, a sétima temporada vai ter acabado. Então, vamos ver o que que tem aqui. Eu sou toda estabanada, então eu jogo tudo no chão. É arriscado eu sair rasgando tudo. Ó, tem um elástico aqui, deixa eu ver. Eu gosto de aproveitar esses elásticos, mas eu vou cortar. Ai, peraí, gente, dá licença, tá? Ah, eu tô aqui, ó, sofrendo, ó, com a minha faquinha de pão. Meu estilete morreu. Eu tô com faquinha de pão. Olha só, não vai tomar banho, não? Vai perder a van. Tô falando com o meu filho. Eu botei a van pra levar ele pra escola. Porque não dá pra ficar levando nesse sol quente, filho, na escola longe. Meu filho, mamãe acha sua garrafa. Mamãe faz sua merenda, meu filho. Vai tomar banho. Ô, você mandou outra mini, né? Gente, olha aí, ó, tem mais mini. Vai tomar banho junto com a Estela. Calma, pelo amor de Deus, vai lá tomar banho, sai fora e se enfia na roupa, pelo amor de Deus. Eu tava fazendo cocô. Ela tá fazendo cocô? Desnecessário, né? Tá não, né, Estela? Tá fazendo cocô, Estela? Tá. Ela tá falando que ela não faz essas coisas, não, gente. Ela é alienígena, ela não faz cocô. Tô mesmo. Ó, eu tô juntando, Ju. Vai ser difícil tirar uma foto só, hein? Mas vocês por aí depois vão poder escolher o carimbo de vocês. Eu amei essa borboleta aqui, gente. Ela vai ficar linda, essa aqui, ó. Fica lindo. Esse modelo, então, aqui, ó, fica show. Mickey e Minnie, gente, sempre vende. Não adianta querer comprar coruja, porque a coruja é minha. Não adianta querer comprar coruja, porque a coruja é minha. Vocês só tem direito a comprar lá, sim, borboleta. Minnie e Mickey, que são dois tamanhos, menor e maior, pra criança. Essa borboleta aqui, puta, não pode xingar. Desculpa, eu não xingo. Caraca, que coisa linda, Ju, isso aqui. Nossa, meu Deus do céu. Ó o gatinho de novo, ó. Vocês podem comprar gatinho. Se tem um sobrando aqui, vocês podem comprar gatinho. Ih, olha a folhinha. Caraca, eu vou gastar muito isso aqui antes de vender, hein. Você pode pegar o gatinho pra mostrar pra vocês. Você pode tomar banho. Tá bom, gente. Acho que eu já mostrei quase tudo. Disponível pra venda. Tá tudo disponível pra venda aí. Eu vou tirar foto pra vocês poderem estar escolhendo, tá? Olha só, as crianças são... As crianças são muito implicantes, né? Olha, Ju. Não sou eu que tô atrapalhando o vídeo, não, mãe. Mas eu vou desligar, porque senão meu filho vai perder a van. Ô, Ju, o que que é isso aqui, Ju? Ah, já sei. São duas folhinhas, né? Hum, Ju, tu tá cada vez melhor, cara. Tu tá cada vez se aprimorando mais nessas suas... O seu método de fazer carimbo. É dom, gente. Ó, eu acho que mulher mineira é um bichinho muito criativo. Entendeu? Olha aí. Tá bom, né? Tudo vendido, sabia, gente? Tudo vendido. Porque quando eu anuncio, a pessoa já fala... Diana, separa esse, 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 esse pra mim. Eu já separo. Tá? Então, vou encerrar sim, falando pra vocês se inscreverem no meu canal. Se inscreve no canal agora. Solta esse dedo, se inscreve. Não deixa de dar like. E compartilha pras amigas. Pras amigas comprarem os carimbos todinha essa semana, hein, gente? Beijo. Vou arrumar essa coisa. Olha aí. Vou botar pro Cauã. Se despede, Cauã. Se inscreve no canal. Ah, só. Meu Deus do céu. Se inscreve no canal, pra ficar legal. Tá? Olha pra câmera. Olha pra câmera. Manda beijo, então. Se inscreve aqui na tela, nós vamos brincar. Tchau, gente. Tchau, gente.